Serenata pra você, no Encontros de Fé Não, não, não Não, Adriana, eu tô falando sério, Adriana, por favor Nunca recebeu, é sério? Não Ô, meu, então, ó A gente quer fazer pra você essa homenagem, essa singela homenagem Se você souber cantar, canta junto E vamos viver esse momento, pode ser? Pode, pode Com amor eterno Vou te amar Infinitamente Sempre vou te amar Adriana, canta junto esse berrão nessa Quando tu andares Ela sabe, ela Pelo fogo não te queimarás Nas águas dos rios Não te afogarás Canta Sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Arrocha, Adriana, vamos nessa Sempre vou te amar Vamos nessa Sempre vou te amar Gostou, Adriana? Maravilhoso, obrigada Que música linda Essa música é maravilhosa E não é? Não, essa música até hoje mexe comigo, Adriana Então, me senti amada por Deus nesse momento Olha, que bênção Ô, Adriana, vou te falar, hein? Quer mandar um abraço especial pra alguém? Um beijo? Fica à vontade Pra todos vocês aí da Rádio Maculada Que Nossa Senhora cubra todo o manto sagrado E continue com essa evangelização, né? Que salva a alma Amém, minha irmã Tamo junto aí Mais uma vez, muito obrigado pela presença É uma honra te receber aqui, Adriana Fica com Deus Fica com Deus Não sai da sintonia não, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tá aí, Adriana Esse é o nível de ouvintes nós temos aqui Isso aí